Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais DJs Vips, o portal dos melhores DJs do Brasil Não dá mais Era uma briga em cima da... DJsvips.com.br Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Com suas amigas pra lá DJ Blebit Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Não sei, eu não sei mais o que é meu pai Se é o Mr. Hatra Ou eu fui feito naquele show do Rabaré Porque eu sou muito cachaceiro DJ Blebit De Rondonópolis, Mato Grosso Para todo o Brasil Eu fui pra casa carregar E larguei na namorada Xinguei meu patrão Quase matei um gato Perdi o pé do meu sapato Mas não perdi a piada Briguei com o vizinho Discuti com a polícia Mas um pouco me prendia Por excesso de alcoolismo Dormi no banheiro Vem do lado da privada É tudo culpa da cachaça Não devia ter bebido Eu nem me lembro Oi! Da noite de ontem Tava bem louco E DPT foi pouco Foi várias doses Putz! Chapei o coco E acordei com sede Eu vou beber de novo De novo Eu nem me lembro Oi! Da noite de ontem Tava bem louco E DPT foi pouco Foi várias doses Batei oito E acordei com sede Eu vou beber de novo De novo De novo DJs VIPs Os parça falou Que eu dei trabalho Fui pra casa carregado E larguei da namorada Xinguei meu patrão Quase matei um gato Perdi o pé do meu sapato Mas não perdi a piada Briguei com o vizinho Discuti com a polícia Mas um pouco Me prendia Por excesso de alcoolismo Dormi no banheiro Vem do lado da privada É tudo culpa da cachaça Não devia ter bebido Eu nem me lembro Oi! Da noite de ontem Tava bem louco E DPT foi pouco Foi várias doses Putz! Chapei o coco E acordei com sede Eu vou beber de novo De novo Eu nem me lembro Oi! Da noite de ontem Tava bem louco E DPT foi pouco Foi várias doses Matei oito E acordei com sede Eu vou beber de novo De novo De novo DJ 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 oficial DJsvips.com.br DJsvips.com.br Vai mulher fica de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia Essa é a tropa da pia Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai! Tava seré que se joga Senta na piroca torta Tava seré que se joga Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Joga você, joga você da por cima Joga a celeca com todo o vapor Vai! Bota a celeca na pica Joga a celeca com todo o vapor Joga você, joga você da por cima Joga a celeca com todo o vapor Vai! Bota a celeca na pica Joga a celeca com todo o vapor DJ Blebity Aê! Atura ou surta? Mas mulher fica de 4, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa, esse é o baile da colombia, essa é a tropa da pia Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta, senta na piroca torta Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal DJ Blebit, inovando nas frequências Passa a sereca na pica, joga a sereca com todo vapor Joga a música, joga a música por cima, joga a sereca com todo vapor Vai, passa a sereca na pica, joga a sereca com todo vapor A partir de agora o couro vai comer e o pau vai quebrar firme DJ's Vibes Eu vou voltar a melhor forma na via safada, vem repulando de 4 Cacete, caralho, cacete, caralho Para rebolor nos chereca menina, na minha piroca de cima p請 CACETE CARALHO CASSETE CARALHO Pra Rebolona xéria com a menina Ná minha pirinha 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 Minha Piroca de cima pra baixo minha pirinha 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 Piroca de cima pra baixo CASSETE CARALHO CASSETE CARALHO Pra Rebolona xéria com a menina Ná minha piroca de cima pra baixo Oima garuta dissaca deixa a putaria fluir Na piroca tu vai descer Na piroca tu vai subir Na piroca tu vai descer Na piroca tu vai subir Na piroca tu vai descer Na piroca tu vai subir Ela vem poupada DJ Blebit Rondonópolis, Mato Grosso Minha piroca ela leva de brinde Ela vem poupada, ela foi uma maconha Fique pra zona de loja e do whisky Mas quando chega no final da noite Minha piroca ela leva de brinde Esse ano o Papai Noel vai passar mais cedo na nossa quebrada Acesse DJBlebit.blogspot.com.br DJ Oficial DJsvips.com.br DJ Blebit Iggy, que moto você tem, meu anjo? F800 eu comi as mais cavalos Pedi pro Papai Noel Um foguetão de natal Fica rico esse ano Pra forgar no litoral Pedi pro Papai Noel Um foguetão de natal Fica rico esse ano Pra forgar no litoral Pra forgar Pra forgar no litoral Jared Jared Calma, calma, calma Papai Noel tá chegando, tá? Deus me livre, socorro Deus me livre, socorro As mais gata Tchau, Deus me livre, socorro Oficial Pra forgar no litoral Pedir pro Papai Noel Pedir pro Papai Noel Troca Usa droga e transa pra caralho É o que elas gostam Acesse www.djsvips.com.br Que na trinada também é de pistola A noite começou o fluxo tá rolando Tá muito bom movimento na loja Tá muito bom movimento na loja DJ Plebity Então senta pros que trafica Embora pros malocos, parendão tá instalando Joga a bunda na piroca Então senta pros que trafica Embora pros malocos, parendão tá instalando Joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Usa droga e traça pra caralho É o que elas caram, o que elas gostam Elas não quer saber de compromisso Quer jogar a bunda em cima da piroca Moleque, pesado tá de glória Além que na trinada também é de pistola a noite Começou o fluxo tá rolando Tá muito bom movimento na loja Tá muito bom movimento na loja Então senta pros que trafica Embora pros malocos, parendão tá instalando Joga a bunda na piroca Então senta pros que trafica Embora pros malocos, parendão tá instalando Joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Se eu tô no baile de fato DJ Plebit Rondonópolis, Mato Grosso Tô muito louco de skin E de balinha e de cachaça embraza, 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 embraza Tô muito louco e não tem um hora pra juntar com a coisa O maloqueiro não passa sendo uma louca, a mina faz isso aqui, tá? Se eu tô no baile de favela muito louco DJs Flipes Como que eu tô embrasadão? Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasadão Como que eu tô? Embrasadão Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco de escoque, de balinha e de cachaça Embrança, embrança, embrança Tô muito louco e não tem uma hora pra juntar pra casa O maluqueiro não passa, o maluqueiro não faz isso aqui, tá? Vai dar pra... Ah, cala a boca, vai, mano Entre em contato 66-996-04-2736 E faça o seu CD com qualidade DJ Plebity E no fim de semana tu convida todas elas Eu tô solteiro e sou de todas E no fim de semana E o R7 é de todas E vai caindo cabucita E cabucita E cabucita Vai, ó E não pode parar E vai caindo cabucita E vai caindo E vai caindo Vai, ó E não pode parar Tem que fazer a logística Pra sair com as amigas Segunda é a Patrícia Terce é a Ana Da Quarta Raiz Da Quinta Larissa Cê tá bem A Juliana E no fim de semana Tu convida todas elas Que o R7 é de todas Que o R7 é de todas E no fim de semana Pode chamar todas elas Que eu tô solteiro e tô de todas E vai caindo cabucita Oi E cabucita Vai, e cabucita Ah, não pode parar E vai caindo cabucita Vai, cara E vai caindo Ah, e vai caindo Caralho Não pode parar DJs VIPs O portal dos melhores DJs do Brasil Voltamos com tudo E agora Com muito mais potência e qualidade Que você esperava DJ BLEBIT DJ Oficial DJs VIPs VERho PAU PAU POU Rondonópolis, Mato Grosso 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 Rondonópolis, Mato Grosso